Geraldo Vandré Geraldo Vandré, nome artístico de Geraldo Pedrosa de Araújo Dias Cantor, compositor, poeta brasileiro Nasceu em 12 de setembro de 1935 Entre suas composições, certamente, para não dizer que não falei das flores Se tornou uma espécie de hino de resistência contra a ditadura de 64 Não à toa, Geraldo Vandré foi perseguido, censurado Entretanto, a sua canção, para não dizer que não falei de flores Se tornou antológica e um clássico da música brasileira Um símbolo de todos aqueles que defendem um país justo e verdadeiramente democrático Então, letra de Geraldo Vandré, para não dizer que não falei das flores Caminhando e cantando E seguindo a canção Somos todos iguais, braços dados ou não Nas escolas, nas ruas, campos, construções Caminhando e cantando E seguindo a canção Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Pelos campos há fome Em grandes plantações Pelas ruas, marchando em decisos canhões Ainda fazem da flor Seu mais forte refrão E acreditam nas flores vencendo o canhão Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Há soldados armados Amados ou não Quase todos perdidos de armas na mão Nos quartéis lhes ensinam Uma antiga lição De morrer pela pátria E viver sem razão Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Nas escolas, nas ruas, campos, construções Somos todos soldados, armados ou não Caminhando e cantando E seguindo a canção Somos todos iguais, braços dados ou não Os amores na mente, as flores no chão A certeza na frente, a história na mão Caminhando e cantando Caminhando e cantando e seguindo a canção Aprendendo e ensinando uma nova lição Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Vem, vamos embora, que esperar não é saber Grande Geraldo Vandré Para não dizer que não falei das flores Se você gostou dessa letra magnífica Inscreva-se em nosso canal Comente, curta, compartilhe Vamos espalhar Poesia pelo mundo Que esse mundo precisa muito de poesia E de mensagens pacifistas Como a de Geraldo Vandré Até a próxima Tchau Tchau Tchau